Gente, pela primeira vez estou tendo acesso aqui a ver um Tesla S e esse aqui é o futuro dos automóveis. Observe só como é que a gente abaixa e aumenta o volume, como é que a gente regula a iluminação ambiente aqui. Iluminação do teto. Temos aqui a iluminação do teto do carro. Eu vou mudar o vídeo aqui. Também a abertura do teto solar, você escolhe 80% e o teto solar está abrindo aqui. O tipo de... Bom, a configuração do carro. Meu Deus do céu. O painel. Aqui é o acabamento do carro, gente. É isso aí. Vou mostrar. Um conceito absurdo, gente. Olha só, essa loja está localizada no shopping aqui na zona sul de Miami, é Babyland, Babyland, se não me engano. Olha o conceito, tem um chassi de um Tesla disponível aqui para o banco. Os motores elétricos aqui na parte traseira do carro. Ele é uma loja, você tem acesso a conhecer todo o conceito, as cores do carro. Gente, é um negócio espetacular, dá uma olhada. E aqui tem um modelo que eu não sei qual é. Um detalhe de acabamento nos retrovisores, um desplomado nas maçanetas. Uma moldura da janela, das maçanetas e das portas que são completamente embutidas dentro do veículo. Ah, não sei o que é isso, isso é... Ah, não sei qual é a dimensão dos pneus, não deu para ver. ... ... Zero emissions. Eu roubado. Realmente, eu roubado. Estou completamente estupefado com o carro desse carro. Aqui, Fábio Teixeira, Fábio Tex, diretamente da Tesla, aqui no Shopping Tate Land, em Miami.